Nosso amor Festa de São João Morre hoje sem foguete Sem reiterato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se há alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não prezo Que o meu lar é um budiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou para mim Se há alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga, diga que você me adora 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 A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga, diga sempre que eu não creço Que o meu lar é um botiquim Que eu, eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim